Estamos vivendo um momento muito difícil. Eu já recusei mais de 40 solicitações de vagas. Nossos hospitais estão à beira do colapso. Este é um cenário de guerra. Você precisa ter que entubar um paciente dentro de uma UTI. Nós vivemos um momento da pior crise sanitária que este país já passou. Está surreal, surreal o que está acontecendo. Em sete anos de profissão, está muito triste, muito triste. Pessoas que até o momento ainda não tomaram uma postura de cidadão. O colapso já é uma realidade. Nós temos um número limitado de profissionais capacitados para atendimento. É simplesmente o colapso do sistema. Porque ninguém aguenta tanto tempo sobre forte demanda emocional de estresse. Estão dentro do hospital se arriscando, com medo de contaminar pessoas, de serem contaminados, afastados de suas famílias. A gente deixa os nossos familiares em casa. E eles olham para a tia e falam, tia, tu vai voltar quando? É muito triste não saber se tu vai voltar ou se você vai levar essa doença para dentro de casa. A gente sempre fala que a tia sempre volta. E infelizmente a gente não pode muitas das vezes falar isso com o filho de um paciente. Porque a gente hoje faz, entuba, promete e de fato a gente não sabe o que vai ser daqui a duas horas. Falar com a família é a pior hora do dia. Porque tudo aquilo que foi feito nas últimas 24 horas a gente tem que passar de uma forma clara. Ele estava totalmente consciente. Ele precisou da intubação agora à tarde e ele mesmo pediu. E muitas vezes não tem sido notícias boas, tem sido notícias muito ruins. Seu pai foi intubado, seu filho está fazendo diálise. Fique em casa. É muito mais confortável do que depender de um leito de hospital. É muito mais confortável usar uma máscara do que usar um tubo na garganta. Fique em casa.